É melhor ser alegre que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer o samba com beleza, preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz o samba então. Se não, é como amar uma mulher solida. Ideia. Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Uma olhada já vou machucar, uma beleza que vem da tristeza de se fazer mulher, vem apenas para amar, para sofrer, para sofrer, para sofrer e para sofrer. Põe um pouco de amor numa cara em si, vai ver que ninguém no mundo vê se a beleza que tem no samba. Uma mulher só espera com os anos cheios de carinho, as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como o seu samba. Põe um pouco de amor numa cara em si, vai ver que ninguém no mundo vê se a beleza que tem no samba. Põe um pouco de amor na sua vida, como o seu samba nasceu lá na Paris, e hoje ele é branco na presidência. Põe um pouco de amor na sua vida, e hoje ele é branco no samba, e hoje ele é branco na sua vida, e hoje ele é branco na sua vida, e hoje ele é branco no samba. Apesar de todos os prazeres. 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 Ai, por que estou tão sozinho? Apesar de todos os prazeres. Apesar de todos os prazeres. Por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Apesar de todos os prazeres. 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 Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Mãe, cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua há de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida eu vou te amar Filhos, melhor não tê-los Mas se não os temos, como sabê-lo? Se não os temos, que de consulta Quanto silêncio Como os queremos? Banho de mar diz que é um porrete Cônjuge boa Transpõe o espaço, engole água, fica salgada Se iodifica Depois Que boa Que morenaço que a esposa fica Resultado Filho Aí começa a porreação Cocô tá branco Cocô tá preto Bebe amoníaco Comeu botão Filhos Filhos, melhor não tê-los Noites de insônia Cãs prematuras Prantos convulsos Meu Deus Salvaio Filhos são o demo Melhor não tê-los Mas se não os temos Como sabê-los? Como saber que macieza nos seus cabelos? Que cheiro morno na sua carne Que gosto doce na sua boca Chupam gilete Bebem shampoo Ateiam fogo no quarteirão Porém Que coisa Coisa louca Que coisa linda que os filhos são Tchau Vocês são o banheiro Sejam todos os Amém. Um velho calção de banho Um dia pra vadear Um mar que não tem tamanho E um arco-íris no ar Que pôs na praça caí-me Sentir preguiça no corpo E numa esteira de vive Beber uma água de coco é bom Passa uma tarde em Itapuã O sol que arde em Itapuã O rindo mar de Itapuã Fala de amor em Itapuã Minha primeira mulher Que eu amei direito Pó Que eu me casei 11 anos né Que eu fui casado com ela Com sua mãe Quer dizer eu tenho uma saudade Às vezes fodida dela Porra, ele fica com uma saudade Eu tinha vontade de chegar E tocar aquela campainha na casa dela E dizer assim Porra, ela abriu aquela porta E dizer Tantizinha, irmão Porra, eu não posso fazer isso Porra, cadê? Não faz que eu tenho medo Porra, eu tenho medo que ela me receba bom pra caralho Porra, sabe? Você sabe que a mulher pegou Duas garrafas de uísque escocesa Que quebrou na pia Na minha filha e fez Eu quase que me cortei Com perigo, né? Não sei se a mulher Chegou um ponto que quebra a garrafa de uísque Na pia, você sabe? É a revolta, né? Mas não adianta A gente compra mais Mas não adianta A gente compra mais Mas não adianta A gente compra mais E a gente compra mais Amém.